Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida à minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente Às situações Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade Metade amigo que aplaude Que aplaude e nos devora Só mesmo o amor Sufoguei a minha dor Sufoguei a minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui, pra te convidar, para um passeio, pra se divertir, e nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo, não vou sofrer e nem chorar. Nesse dia, todas as flores, vão se abrir, e o sol, bem mais bonito, vai se pôr, e nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo, não vou sofrer e nem chorar. E nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo. Não vou sofrer e nem chorar, amanhã, bem cedinho, eu passo aqui. E nunca mais eu vou chorar. Um dilema tão grande de renunciar. São conflitos, conflitos que vi no olhar, o meu corpo adormece, o sorriso estremece, ao te tocar. Só eu sei que os meus olhos irão enxergar, através dos céus. Para a canha, para a canha, para a canha, deixa a palavra a Deus, por mim. Saiba que o amor é criança e precisa de nós. Deixe que o sol nos enxergar, deixe que o sol nos enxergar, por te amar tanto. Para a canha, para a canha. Deixe que o sol nos enxergar, por te amar tanto. Deixe que o sol nos enxergar, por te amar tanto. Deixe que o sol nos enxergar, por te amar tanto. O sol nos enxergar, por te amar tanto. Deixe que o sol nos enxergar, por te amar tanto. Deixe que o sol nos enxergar, por te amar tanto. Deixe que o sol nos enxergar, por te amar tanto. Deixe que o sol nos enxergar, por te amar tanto. Deixe que o sol nos enxergar, por te amar tanto. Deixe que o sol nos enxergar, por te amar tanto. Deixe que o sol nos enxergar, por te amar tanto. Deixe que o sol nos enxergar, por te amar tanto. Deixe que o sol nos enxergar, por te amar tanto. Deixe que o sol nos enxergar, por te amar tanto. Seu corpo se fez navegante, meu corpo suado Eu fui seu amante, eu fui seu amado Eu fui um gigante, eu fui um menino Você veio feito estrela brilhar no meu mundo A cada instante, a cada segundo Você foi chegando e mudou o meu destino Eu fui um gigante Me perdi do seu olhar Me perdi de emoção Quatro horas da manhã Eu me declarei seu fã E te dei meu coração Me perdi do seu sorriso Os seus braços me deitei Conheci um paraíso Que chegou sem dar aviso Num momento em que te amei Seu corpo se fez navegante, meu corpo suado Eu fui seu amante, eu fui seu amado Eu fui um gigante, eu fui um menino Você veio feito estrela brilhar no meu mundo A cada instante, a cada instante A cada instante, a cada segundo Você foi chegando e mudou o meu destino Seu corpo se fez navegante, meu corpo suado Seu corpo se fez navegante, meu corpo suado Eu fui seu amante, eu fui seu amado Eu fui um gigante, eu fui um menino Você veio feito estrela brilhar no meu mundo A cada instante, a cada instante A cada instante, a cada segundo Você foi chegando e mudou o meu destino Me perdi no seu olhar Me perdi de emoção Quatro horas da manhã Eu me declarei seu fã E te dei meu coração Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse e volta pra um vagabundo Hoje um dolor reto Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descamenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da salveira e essa punido Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse e volta pra um vagabundo Hoje um dolor reto Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descamenta essa solidão Perdido sem dono Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da salveira e essa punido Saideira da solidão Oh coração, vem com o Robsonção Me faz amor Faz amor assim Que eu tô, tô, tô tudo de mim Amor, 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 amor Assim que faz amor Que eu tô, 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 tudo de mim Chegue mais perto e me faz no chameiro Que eu me derreto, me viro do avesso Saudade pra mim tem endereço Traga de você o que eu não conheço Faz amor, faz amor assim Que eu tô, 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 tudo de mim Amor, 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 amor Assim que faz amor Que eu tô, tô, tudo de mim Quando penso muito que pode fazer Abraça meu corpo, mata de prazer Sentindo tua pele Sentindo tua pele Sentindo tua pele morena E moça, que saudade de você Faz amor, faz amor Que eu tô, 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 tô Chegue mais perto e faz o chameiro Eu me derreto, me viro do avesso Saudade pra mim tem endereço Pragar de você o que eu não conheço Faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Faz amor, que eu dou tudo de mim Quando penso no muito que pode fazer Abraça meu corpo, mata de prazer Sentindo tua pele morena Ei moço, que saudade de você Faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Faz amor, que eu dou tudo de mim Me faz amor, me faz amor assim Que eu dou, eu dou, eu dou tudo de mim Me faz... Amém.